Música Cara, tudo bom? Hoje eu vou ensinar vocês a desenhar um outro Zabivaca. Um Zabivaca um pouquinho diferente, a cabeça dele agora maior e mais detalhada. Então vamos lá, a gente começa aqui com um círculo maior do que o círculo normal que a gente sempre faz. Zabivaca, só para lembrar que é o mascote da Copa do Mundo da Rússia 2018, hein? E já vou marcar aqui em cima onde vai ficar as orelhas. Puxo duas linhas tortinhas desse jeito e mais duas aqui. Fica parecendo um pouco um chifre, um bico ali de um passarinho, mas não é, tá bom? Agora eu vou fazer uma espécie do focinho aqui embaixo, olha só com essa curva. Aqui em cima, dentro do círculo, um outro risco aqui oval, onde vai ser aí sim o focinho para valer. Aqui embaixo um risquinho do detalhe aqui da boca, olha só, e subo com uma linha curva desse jeito. E a mesma coisa para o outro lado, sempre acompanhando o formato do círculo aqui. Para a gente ter uma medida ali, né? Para saber exatamente onde ficar. Aqui um bico para a boca e aqui dentro eu faço a língua. Com um risquinho no meio, ó, já está ficando um pouco parecido. Ó, aqui em cima agora, ó, nessa curva, ó. Vamos fazer aqui o detalhe do óculos, com uma curva desse jeito, ó, desce, sobe, desce. E outra acompanhando ali na parte de dentro, igualzinho. E mais um risquinho aqui no meio. Aí, depois a gente coloca os detalhes. Uma franjinha aqui. Agora mais alguns detalhes aqui para o lado. A parte de baixo ali dos óculos. Aí, agora aqui o pelo, né? Aquele formato de meio zigue-zague, formando ali o pelo e todo o rostinho do Zab Vaca, que é esse lobo aqui da Rússia. Aí. Aí, olha só que legal. Agora os olhos. Uma curvinha aqui embaixo, ó, para ter a base ali dos olhos. E o olho aqui em cima agora bem redondinho. Aproveitando, já deixa aí o seu gostei, tá? Não esquece de curtir, que é bastante importante para o canal. Ó, dentro do olho uma curva bem grande e um círculo. Ó, uma curva assim bem grandona e o círculo ali dentro. Aí. Aqui mais outros risquinhos, formando a sobrancelha. Que a gente faz com aquele formato de zigue-zague de novo. Criando essa impressão, assim, de pelo, né? Afinal, ele era um lobo, tem que ter bastante pelo. Mais alguns pelos aqui para cima. Parece uma graminha, né? Desse jeito, olha só. E agora os detalhes da orelha. Também esse mesmo zigue-zague. Um para lá, um para cá, um para lá, um para cá. Formando todo o pelo ali que tem na orelha do lobo zabe-vaca. Só para lembrar também, eu já falei no outro vídeo do zabe-vaca. Zabe-vaca significa em russo, aquele que marca um gol. Esse seria o atacante, né? Quem tem a função principal de marcar gol é o atacante. Ó, outras pontas um pouquinho maiores aqui na lateral. E tudo que eu faço aqui de um lado, eu faço do outro. Não precisa ser igual, mas mais ou menos parecido, né? Para ter a mesma quantidade de pelos, assim, de um lado e do outro. De pontas, né? Mas não precisa ser igualzinho, tá? Um pode estar um pouco mais para cima, outro um pouco mais para baixo. E olha que legal esse zabe-vaca. Um detalhezinho aqui da boca. E olha, bem daorinha. Gostei. Então, fiz aqui todo o desenho. Olha, agora a parte de dentro da orelha. Estava esquecendo. Vou puxar aqui duas linhas. Aí, mais um pelinho aqui. Aí, agora sim. Mais um detalhe aqui, outro detalhe aqui. E aí, ficou legal. Depois de tudo desenhado, vocês já sabem, a gente pode contornar. Eu vou contornar aqui com uma caneta permanente. Que tem a ponta relativamente grossa. Toda a parte de fora do meu desenho do zabe-vaca. Eu estava falando aqui que quem tem a função principal de marcar gol é o atacante. Mas não só ele, né? Qualquer jogador, vocês sabem. Inclusive, o goleiro pode marcar gols. É que zabe-vaca significa, em russo, aquele que marca um gol. Aí, contornei essas partes principais aqui com essa caneta mais grossa. E com uma caneta mais fina, eu vou fazer os detalhes internos aqui do nosso zabe-vaca. O focinho, os pelos. E vou colocando todos os detalhes aqui. Vou deixar uma claridade aqui no nariz que eu não havia feito. E vou contornando tudo com essa caneta aqui um pouco mais fina. Se você for fazer um desenho grande, assim, do tamanho do sulfite, pode usar a mesma caneta, tá, gente? Aqui eu estou fazendo um desenho um pouco menor para enquadrar certinho aqui na filmagem. Então, por isso, eu preciso também trocar algumas vezes aqui de caneta. Porque se eu fizer tudo muito grosso, o desenho fica grande e não fica legal. Aí, eu vou contornando agora aqui os óculos. Legal, depois que você contornar, deixar secar um pouquinho em alguns instantes para depois pintar, tá? Eu faço tudo direto, mas correndo o risco aqui de, às vezes, manchar um pouquinho o desenho. Ó, agora eu vou apagar para tirar as marquinhas ali de lápis. Aí. Ó, queria mandar um grande abraço para o Andrei. E aí, Andrei, lá do Rio, valeu, muito obrigadão aí você que sempre assiste, tá? Espero que você consiga aí desenhar o Zabivaca. Um grande abraço também a todo o pessoal do Máximo, do Barão, do Joaquim Passos, do Adélia Monteiro e também do Ricardina. Ó, depois de tudo pronto, a gente vai começar a colorir. Os olhos dele eu vou pintar aqui com esse tom de azul. Pode ser um azul um pouquinho mais escuro, se você tiver, mas esse aqui também fica bem legal. Ó, esqueci aqui a bolinha do olho, ó. Já vou fazer e pintar a outra parte ali de preto. Aí. Então, o interior do olho ali é preto, olha só. Depois azul. O focinho aqui também é preto. Tô pintando com canetinha. Mas fica legal também pintar com lápis de cor, tá, gente? O interior da boca ali também tô pintando de preto. Aí. Agora já separei aqui, ó, o laranja, que é a cor do óculos. Esse laranja é meio forte. Se você tiver um laranja também um pouquinho mais claro, fica melhor, tá? Se bem que a canetinha, depois que seca, eu acho que dá uma clareada. De vermelho eu vou pintar aqui a língua. Aí. E de cinza? É um cinza indo pro bege, tá? Ali o pelo do Zabivaca, tá? Eu vou fazer de cinza porque não existe exatamente essa cor do Zabivaca de canetinha. Se eu pintar de bege vai ficar parecendo marrom. Então é algo aqui entre o cinza e o bege. Então eu vou pintando toda essa parte aqui do rostinho dele. Olha, só fazendo uma espécie de olheira. Aqui umas manchas, né? Que é mais cinza. A máscara, que é a parte da lente do óculos também, é cinza. E o resto é entre cinza e entre bege. Que é aquela cor que eu tô falando que não existe, assim, em lápis de cor. Por mais que você tenha um lápis de cor ali de 24, 36 cores, é muito difícil achar essa cor. Então eu vou fazer aqui com tons variados de cinza. Que também fica parecido, parecendo um husky siberiano, um lobo mesmo. Aí, olha só. E vai ficando bem legal. Legal também deixar umas manchinhas pra representar o pelo. Aí agora um prata, ó. Vou fazer alguns detalhes também com lápis prata. Pra não deixar tudo branco, né? É legal pôr algumas manchinhas aqui, outros detalhes de outra cor. As sombras agora aqui embaixo. Aí. Valeu, pessoal. Não esquece de curtir. Já vamos ficando por aqui. Esse é o nosso segundo Zap Vaca. Espero que você tenha gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo. E até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.